Amanhã tem Luminuras aqui na TV Justiça. Doutor em Economia, o ex-conselheiro do CAD, Elvino Mendonça, é um dos convidados. Ele é organizador de um livro que reúne quase 20 artigos sobre o direito da concorrência. Quem também participa do programa é o advogado Leonardo Lubé. Na conversa ele fala sobre tributação do agronegócio e lembra as primeiras leituras. O Luminuras é amanhã, às 8h30 da noite.